Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue fazer análise estatística quando a gente tem mais de 3 amostras, na verdade 3 ou mais amostras independentes, 3 ou mais tratamentos. Vamos ver como que fica isso quando nós precisamos fazer estatística não paramétrica. Então iniciando aqui, essa rotina que eu vou utilizar, vocês conseguem fazer o download na descrição do vídeo, tanto quanto o conjunto de dados. Temos esse primeiro comando que é para apagar a memória do R, esse segundo comando que é o 7DADD, nós vamos indicar a pasta dentro da qual nós colamos o nosso arquivo TXT que contém o conjunto de dados. Então dentro do nosso conjunto de dados a gente tem aqui 5 tratamentos que estão sendo avaliados e temos aqui um número de frutos. É um experimento em DIC, certo? Então nós vamos vir aqui e vamos utilizar o pacote ISIANOVA, é um pacote onde a gente consegue fazer alguns testes, tanto paramétricos como não paramétricos. Para a gente verificar um pouquinho como que utiliza essas funções do ISIANOVA, basta colocar a interrogação no nome do pacote. Dentro desse pacote vamos utilizar uma função chamada EA1, então eu já coloquei aqui a interrogação EA1. Aí a gente já abre o manual dessa funçãozinha que nós vamos utilizar. Essa função EA1, ela serve para a gente fazer a análise estatística em situações onde a gente tem apenas um fator, um tipo de tratamento. Quando a gente tem um experimento em esquema fatorial, está usando dois ou mais fatores, aí a gente utiliza a função EA2. Aqui na função EA1, nós temos o data, data é o nosso conjunto de dados, que precisa estar organizado dessa forma que nós colocamos aqui, a primeira coluna com tratamento, a segunda coluna com a nossa variável resposta. O design é o nosso delinhamento. Então eu coloco um 1, que o experimento foi em TIC, se fosse em DBC eu colocava o número 2. Tem mais algumas outras opções aqui, alto, nível de significância, ajustes, são alguns ajustes aqui, os níveis de significância, mas o mais importante que eu vou mostrar aqui também é esse plot, que o plot mostra para a gente como que está a distribuição dos resíduos. Então iniciando aqui, eu tenho essa função EA1, coloquei nosso objeto chamado tesão, design igual a 1, que o experimento é DIC, deixei aqui plot igual a 1, que a gente vai ajustar um gráfico aqui, só para a gente ver se o gráfico é um boxplot. Então aqui pelo gráfico boxplot, a gente tem uma noção de como que está a distribuição dos nossos resíduos. A gente vê que a gente tem uma média próxima de zero, e tem uma pequena distorção aqui à esquerda. Mas ainda pelo boxplot não dá para ver uma ausência tão grande assim de normalidade. Dá para ver que é um pouquinho assimétrica. Mas nós temos aqui várias outras informações, esse é onde a gente está fazendo estatística paramétrica aqui, quando a gente coloca esse design 1, então a gente está fazendo a análise de variância. Tem aqui o teste EF, onde a gente verifica que o valor foi menor do que o nível de significância, então a gente rejeita a gazela, admite que os tratamentos são diferentes, que pelo menos os tratamentos são diferentes dos demais. O pacote retorna para a gente vários testes de comparações múltiplas, o teste E-Turk, Duncan, e o teste de ocupamento de médio com o Scott Knot. Mas algo muito importante que ele retorna para a gente é o p-valor dos testes Chapeu-Yuk. Então aqui pelo teste Chapeu-Yuk, a gente consegue ver que o nosso p-valor foi maior que o nível de significância, ou seja, a gente não rejeita a gazela, e admite, então, que é razoável nós estudarmos esse conjunto de dados considerando que é distribuição normal para os nossos resíduos. Da mesma forma, a gente vê que o p-valor também foi não significativo aqui para o teste Part. Se foi não significativo, quer dizer que há homogeneidade de variâncias residuais. Então, para esse conjunto de dados aqui, a gente nem sequer precisaria utilizar estatística não paramétrica, mas a gente vai utilizar ali embaixo só para a gente ver como que a gente faz essa análise. Mas então, o p-valor, aqui do teste Chapeu-Yuk, do teste Part, são bons indicativos para a gente verificar se é necessário utilizar uma transformação de dados ou estatística não paramétrica. O boxplot já mostrei aqui para vocês, se a gente colocar prótico igual a 2, nós vamos ver aqui uma outra figura. Essa figura mostra para a gente quais são as nossas observações. Então, 1 seria a observação que está na linha 1, 2 que está na linha 2, e assim por diante. E quando a gente tem uma observação, um númerozinho aqui, fora dessas linhas pretas ou da base dessa linha vermelha, são possíveis altilárias, são valores que podem estar contribuindo para a ausência de normalidade. E quando nós colocamos aqui 3, esse 3 indica para a gente que nós queremos um QQPROT. No QQPROT, quanto mais próximos estão os pontinhos dessa linha central, mais os nossos resíduos se aderem à distribuição normal. E esses pontinhos aqui, esses números em vermelho, eles indicam quais são as linhas cujos valores podem estar ocasionando uma violação das pressupostas da análise de variância, ou seja, são possíveis altilárias. E se nós colocarmos aqui plot igual a 4, nós vamos ver aqui que deu um erro, porque a gente tem apenas 3 tipos de gráficos que são disponibilizados para essa função. Então, plot igual a 1, para o box plot, 2, para a gente ver aquela dependência dos resíduos, e verificar também se esses nossos resíduos são descarpados ou não. E esse 3 aqui, que nos leva a verificar se os nossos resíduos é a distribuição normal ou não. Então, a gente viu que é bem razoável. a gente ia estudar esse conjunto de dados e utilizando aqui a estatística paramétrica. Mas, de qualquer forma, vamos ver como ficaria a estatística não paramétrica. Voltando aqui no manual, se nós formos ver, nós temos o design 14 que se refere ao teste com os coales. O teste com os coales, a gente utiliza ele quando nós temos experimentos em DIC, mas a gente quer utilizar uma abordagem não paramétrica. Então, basta colocar aqui a tensão, que é o nosso conjunto de dados, design igual a 14, para a gente dar aqui um ctrl enter, que nós já conseguiríamos ter aqui. O p-valor pelo teste com os coales, foi significativo ao nível de 5%, então, isso quer dizer que pelo menos um, certamente, se difere dos demais. E temos aqui também os testes de comparações múltiplas, feito aí a partir dos ranks, onde nós temos aqui diferentes ajustes. Então, são diferentes testes que a gente pode utilizar para essa situação. Então, é assim, pessoal, que a gente consegue trabalhar com a estatística não paramétrica quando a gente tem um experimento em DIC. Na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente trabalha com a estatística não paramétrica quando a gente tem um experimento em DIC. Ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.